O Equador garante que a presença de traços do coronavírus em um lote de camarões exportados para a China é um episódio pontual que está sendo investigado. As autoridades de comércio do país sul-americano argumentam que seus procedimentos sanitários de exportação seguem as regras mais rígidas do mercado internacional. Para o ministro equatoriano do Comércio Exterior, Ivan Untaneda, a contaminação poderia ter acontecido durante as inspeções aduaneiras, até mesmo nos portos de destino, o que fugiria do controle do país. Apesar da defesa, os produtores prometeram reforçar as medidas de segurança. Com a arrecadação de quase 4 bilhões de dólares ao ano, o camarão é o principal produto de exportação do Equador, sem considerar os derivados de petróleo. Além disso, a China é o principal comprador dos frutos do mar, sendo o destino de até 65% do camarão vendido pelo país andino. Antes da polêmica com os camarões, a China disse ter identificado traços do coronavírus em amostras de salmão durante um surto na cidade de Pequim.